O grande lance pra mim, Caio, é que eu gosto, eu tenho o positivo e o negativo disso. Desculpa, cortar, mas o negativo é o que o cliente espera. O positivo é o que você entrega no resultado final. É, eu acho que o negativo é que eu sempre, nessa fase que você tá falando, sabe? Eu desvalorizava um pouco o que eu tava vivendo. Isso é negativo. Ah, entendi. Entendeu? Tô real, abrindo pra você, assim, é um papo que a gente teria que a gente não teve, sabe assim? Sim, sim. Eu tava em Paraty, mano. A fotografia me levou pro Paraty, olha que louco. Eu podia mostrar que eu tava em Paraty. Eu não podia fazer de Paraty o ensaio. O ensaio não é de Paraty com eles lá no meio, que é isso que você tá falando. É um ensaio pra prefeitura de Paraty. Isso. O positivo é, o Caio, pô, eu tô em Paraty. Que louco, né? Mas chegamos até aqui. E agora o negativo é esse. Tipo assim, eu precisava valorizar isso. E hoje eu valorizo. Mas acho que o grande lance era esse. Tipo assim, eu não preciso fazer um ensaio pra prefeitura de Paraty. Eu estou aqui e vamos mostrar esse lugar. Sabe? Domingo agora eu fiz um ensaio. Eu tava um tempo sem fotografar. Fui fazer o ensaio de um casal. Fui no centro de São Paulo. Uma puta luz. No pôr do sol. Cara, eu estive na Europa. Tem que repetir. Sobre a Europa, jovem. Eu peguei, tava no meio da séria. Entendi que a construção que eu tinha ali, com a luz que eu tinha, não precisava fazer na Europa, porque eles queriam. Entendeu? E eu fiz o melhor que eu podia onde eu tava. Sim. Isso é o lance. Sabendo o que você quer fazer. Quero o que a gente fazia antes. É o que a gente faz na vida. Tipo assim, transformava uma poça d'água em um rio. Entendeu? Louco, louco. Então, tipo, o que você quer fazer? Depois virou o celular. É, o reflexo do celular. Você entendeu? Tipo assim, sempre foi o jeito. Quando eu comecei a fotografar a música, eu acho que me destaquei por causa disso. Eu usava tudo que eu tinha fora da música pra usar dentro da música. Dupla exposição, reflexo no celular, foto com enquadramento diferenciado. E isso começou a chamar a atenção de várias pessoas. Regra dos Terços, que era louco pra caramba. É, tudo quebrado. Tipo assim, tudo o padrão... Opa, fiz do... Falando em quebrado. Falando em quebrado. Plá! Tudo o padrão que a gente entendia, eu fazia diferente. Então, eu acho que eu colhi o fruto disso. As pessoas... Quando você falou que o que eu fazia na fotografia, tanto dentro da igreja, não era uma coisa que as pessoas falavam assim, meu Deus, eu quero fazer isso? Na época que a gente tava fazendo isso no começo lá atrás. Eu acho que o grande lance foi isso. Eu comecei a fazer o meu melhor com o que eu tinha na mão, naquilo que eu tinha pra fazer.